O espectador da Sport TV, muito boa tarde, pontos acima da linha d'água. Atenção à equipa de Milão, o remate de Chalhanoglu. A bola a passar ao lado da baliza de Luigi Seppe, fica ao primeiro aviso da formação Rossonera. Corte com Piatek a dar para a Bonaventura. Atenção a Chalhanoglu, tenta... Foi além de um empate a duas bolas diante do Sassuolo. Chalhanoglu no cruzamento, Piatek por cima da baliza de Luigi Seppe. Grande falhanço, foi Alessio... Marcou para o Milan, atenção a Chalhanoglu, nova investida da equipe. Lácio Udinese e Inter de Milão. Ação de Kulusevski, Chalhanoglu. Bola recuperada pelo Milan e por Romagnoli, Chalhanoglu, Bona Aventura. Fernandes a passar ali com classe sobre Kulusevski. Atenção apenas a era colocar em Chalhanoglu. O pão... A Moussacchio. Chalhanoglu. Chalhanoglu. Desmarcação na frente de Piatek. Um passe de Sussu. Chalhanoglu. Vai para... Recupera o meio campo do Milan. E vai já para a resposta. A equipa... Chalhanoglu. Demasiada liberdade. É desarmado Kulusevski. O ataque do Parma não tem dado trabalho ao guarda-redes do Milan. Passo de rotura. Benacer, Chalhanoglu. Chalhanoglu aos dois minutos e agora aos 23, Frank Kessier. Do Galeolo. Vai atrás de Frank Kessier. O passe para Chalhanoglu. O ramate outra vez desviado por Luigi Seppi. Muito bem o Milan. É certo que... A finalização... Passe longo de Bruno Alves interceptado por Theo Hernandez. Chalhanoglu. Chalhanoglu. Sussu. Muita... Chalhanoglu. A verdade é que o Milan durante toda a... Conte para Sussu. Chalhanoglu. Passe do... Sussu a ultrapassar... Hernani vai para o ramate. Mas é fácil. Para o guarda-redes, Luigi Seppi. Os jogadores do Milan a pedirem mão. E agora há também... O Zou vai para cima de Barilhain. Parece-me que não exagero. Se disser que é uma das melhores... Hernandes para Chalhanoglu. Vai ganhando rotinas com este treinador. Só está a falhar na finalização. Mais uma vez sem sucesso neste remate do turco Chalhanoglu. Chove em par. Benacer. Benacer. Chalhanoglu. O Leão arranca. Poçante Rafael Leão. Vai dar para Chalhanoglu. Benacer. Até o Hernandes irá à direita onde está o turco Chalhanoglu. Aí está. Sussu para Chalhanoglu. Insiste o Milan. Golpe. Atenção a Chalhanoglu. De um lado o Susu. Do outro o Leão. Chalhanoglu. Chalhanoglu. O Hernandes. Rafael Leão vai para... Chalhanoglu. Chalhanoglu. Atenção ao Milan. Sobra para Chalhanoglu. Vai para o remate do turco. Defesa de Luigi Seppi. Excelente oportunidade. Atenção aqui. Bona aventura. Chalhanoglu. Vai cruzar Conti. Outra vez. Chalhanoglu a preparar o remate do Sul. No jogo, Rafael Leão e Coronetes. No jogo, Rafael Leão e Coronetes.